Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de conteúdo de Política de O Tempo. E a conversa de hoje é com o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte. Obrigado, Calil, um prazer ter você aqui conosco, né, nos nossos, no jornal, no portal, na rádio. Obrigado, Cíntia. Eu queria começar te perguntando o seguinte, recentemente o senhor colocou nas redes sociais uma frase, né, comemorando os seguidores, o aumento do número de seguidores, e o senhor escreveu Vou voltar, podem esperar. O que que essa frase quer dizer? Como que o Calil vai voltar? Eu aciono muito pouco essa rede social, né, eu vejo uma ânsia grande desse pessoal que quer aparecer em rede social e não tem nem número para aparecer. Então, eu não posso desprezar um milhão e setecentos mil seguidores, eu não posso, para o bem e para o mal, né, porque não são um milhão e setecentos mil fãs, não. Deve ser oitocentos mil inimigos, né, e novecentos mil amigos. Mas, você, por bem ou para o mal, você tem que participar dessa nova realidade do mundo. E eu vou participar. Eu vejo muita gente querendo aí ter o que eu tenho, né, nem é ter 10% do que eu tenho, 20% a metade. Então, eu não vou desprezar a rede social. Eu tenho que participar, eu tenho que opinar, eu tenho que escutar e participar. É só isso que eu quero fazer. E o senhor passou um tempo mais quietinho, assim? Agora o senhor está querendo estar mais presente nas discussões? Olha, eu acho que isso é o papel do bom perdedor, né, eu sou um bom perdedor, até porque eu mexo com o futebol. E quem mexe com o futebol, seriamente, né, e com responsabilidade, aparece a hora que perde e aparece a hora que ganha, né. Se não é covardia, se não é coisa de vagabundo, só aparecer quando ganha. Mas eu acho que, como o bom perdedor, o ganhador tem que governar. E ele tem que governar e sem aproveitar a dor e sem o perdedor com fama de mau perdedor que está perseguindo quem ganhou. O governador ganhou a eleição, tem que mostrar, prometeu e vai ter que fazer, né, porque tudo que está acontecendo, eu disse que ia acontecer. Eu falei que o regime era ruim, eu falei que o hospital não ia ser inaugurado, os seis hospitais não vão ser inaugurados, a não ser que o governo federal venha cá e inaugure. Então, eu quero, ele governou, está debaixo de uma pressão muito grande, que eu sabia que viria, tanto que se eleita ou não. Então, agora cabe, o tempo passou, nós vamos começar a avaliar o que está sendo feito, pesquisas, né, porque não adianta querer ser, tem que ter apelo popular para ser. Então, tem duas coisas para adianta, querer ser e ser ruim de voto e não querer ser, sendo bom de voto. Então, nós temos que ver quem tem voto, as pesquisas vão falar na época certa e eu quero, sim, participar da vida política, porque, para isso, eu ainda tenho lenha para queimar. A gente, começando primeiro por 2024, que está mais próximo, né, a gente tem ano que vem uma eleição para a prefeitura, para vereadores, e aí eu queria saber a opinião do senhor, assim, quem que a gente vai ver junto com o Calil? A gente sabe, algumas pesquisas apontam que o nome do senhor é um cabo eleitoral muito forte, pelo menos nas pesquisas, né, assim, um percentual muito grande, a última data-tempo deu mais de 30%, tem outras que tem um percentual até mais elevado de pessoas que dizem que votariam no candidato que estiver com o Calil. Quem vai ter o apoio do senhor em Belo Horizonte? Ô, Cíntia, primeiro que isso aí não é uma realidade, né, porque quem o Calil, porque aí a gente teria o seguinte, então o Calil é o prefeito de Belo Horizonte, ele vai determinar quem vai ser o próximo prefeito de Belo Horizonte, porque isso não é verdade, né, isso é uma demonstração clara, que a população tem um carinho pelo que foi feito, né, eu acho que esse carinho veio até porque eu, quando o prefeito, por vontade de Deus, eu peguei a maior crise da história da cidade, que foi a tempestade que devastou Belo Horizonte e logo depois a pandemia. E foi um período muito marcante na vida de todo mundo. E eu me senti na obrigação de liderar essa cidade. E hoje, depois do resultado, porque na época ninguém sabia e nem eu, houve um resultado, o resultado foi demonstrado na urna como o prefeito mais bem votado da história da cidade, né, e agora pode ser que eu esteja colhendo esse fruto, mas tudo vai ter hora. Eu hoje não tenho candidato, eu acho que eu não vou atrás de secretaria, eu não quero cargos, milhares, duzentos, trinta secretarias, eu saí da prefeitura, o prefeito assentou na cadeira, trocou todo o secretariado, trabalha do jeito que ele quer, com os aliados que ele quer. Isso é a prova cabal que quem sai, sai. E aí eu te digo, eu não tenho obrigação com nenhum político desse Estado. Nenhum político desse Estado, porque eu tive uma caminhada quase solitária no governo de Minas. O senhor falou do combate à pandemia, da atuação do senhor, o nome do seu ex-secretário de Saúde, Jackson Machado, ele chegou a ser ventilado, algumas pessoas até ligadas ao senhor falaram que poderia ser um nome que o senhor apoiaria, que queria lançar, embora ele ainda não tenha um partido, não esteja na vida política. Isso é verdade, isso não é? Até que ponto essa história é real ou não? Não, deixa eu te falar, o Jackson foi, na minha modestíssima opinião, o melhor secretário municipal dessa cidade. E no Estado de Minas Gerais, muito poucos secretários chegaram ao nível do Jackson. Mas ele realmente não é político, ele não é do ramo, é que hoje, apesar que hoje não tem muito isso, mas julgaram aí o nome dele, que é um nome muito querido, que fez muito, e justamente por um período muito importante, ele foi muito importante, mas realmente não houve grupo, não houve esse movimento. E ele mesmo, eu estive com ele outro dia, porque ele é sogro do meu filho, e nós rimos disso até um pouco, mas não tem nada disso. E no prefeito atual, o Fuad Noman, que era vice do senhor, e aí há uma expectativa no meio político de que Calil estivesse junto com o prefeito, que ele ainda não se colocou como candidato, mas tudo indica que será o candidato do PSD, ou de outro partido, porque ele também tem conversado com outros partidos. O senhor pode estar junto com o Fuad? Eu posso estar junto com quase todos, inclusive com o Fuad. Eu me pareço muito com o Fuad nesse ponto, de independência. O Fuad manteve na minha eleição para governador uma independência, uma neutralidade. E quando ele resolveu apoiar o presidente Lula no segundo turno, foi uma questão também de foro íntimo. Então, eu também me reservo. Até porque, como eu disse, nunca fui ajudado, fui muito solitário na minha caminhada. Então, apesar do apreço, da amizade e consideração que eu tenho pelo Fuad, eu não tenho nenhuma obrigação com o Fuad, e ele sabe disso, como ele não tinha comigo, o que nos torna amigos, mas politicamente independentes. Nunca inimigos nem adversários. Teve um pedido dele já para o senhor estar junto dele? Não, até porque ele nos colocou como prefeito ainda. Então, não se pede voto sem ser candidato. Então, eu acho que o Fuad, ele faz um bom trabalho, é um cara leal, é um cara correto, que pensa na cidade e que não precisa de nenhum grande cabo eleitoral, porque ele vai fazer três anos na prefeitura de Belo Horizonte, ele tem o que mostrar para a população de Belo Horizonte se foi boa ou ruim a sua administração. E o senhor falou da boa relação que o senhor tem com ele, mas assim, Calil, eu queria saber, por exemplo, na sua campanha para o governo, ficou alguma coisa de chateação em termos dele não ter dado talvez o apoio que o senhor esperasse, não sei se o senhor esperava, ficou alguma situação ruim nesse sentido? Não, não, porque não houve compromisso. Então, quando não há compromisso, não há decepção e não há traição. Então, não adianta, porque eu sou um cara de compromisso, eu tenho compromisso e palavra. Ele, hora nenhuma, falou comigo que iria me apoiar para o governo, eu não pedi isso a ele quando o escolhi para vice-prefeito, está certo? Como saí para a campanha do Viana também para o Senado, eu não pedi nada em troca. E eu acho muito difícil falar em traição, chateação, porque eu não peço nada em troca para quem eu, politicamente, participo da vida. E não admito que me peçam também. Então, é simples assim. Então, ele fez alguma coisa com você? Não, ele não pode ter feito nada comigo, ele não tem compromisso comigo, eu não pedi compromisso nenhum. Como o Viana também, quando eu participei modestamente da campanha dele para o Senado, ele também não me pediu nada, então ele nunca fez nada comigo. E hoje, assim que o senhor saiu aí da prefeitura já tem um tempo, qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa administração de BH? E eu queria saber também um pouco a opinião do senhor, está aí esse embate, prefeitura, câmara, Gabriel Azevedo, se o senhor tem alguma opinião de que forma isso prejudica a cidade? Qual é a opinião do senhor? Eu previ isso com o prefeito, eu falei isso para ele, porque a Câmara tem uma enorme responsabilidade junto com a prefeitura, só que é uma distorção de poderes. Enquanto o vereador, para ser vereador ele precisa de 10, 12 mil votos, um prefeito, para ser prefeito, precisa de um milhão de votos. Então, o conjunto da Câmara, ela é o legislativo que tem que pensar na cidade em colaboração. Isso não existe hoje em Davi, não é? São projetos distintos, está certo? Com nome, sobrenome, e se o empréstimo do Isidora, o empréstimo do Vilarim está parado lá, é problema da cidade. O que importa é se o grupo X vai ganhar do grupo Y, se o grupo Y vai ganhar do grupo X, e aquilo não ia dar certo. Eu falei que não ia dar certo, não deu certo, e é, na minha opinião, pior. E olha que era só o Calil sair que ia melhorar. Eu escutei um monte de vezes. O Calil saiu, piorou, porque ali realmente é uma decepção o nível de egoísmo que se trata a cidade de Belo Horizonte. Eu acho muito triste, e eu não sou de demagogia, de palavra bonita, não. É a pior Câmara, nem digo que é a pior Câmara, não. É o pior momento de vaidade da Câmara Municipal de Belo Horizonte da história da cidade. Nunca houve nada parecido em Belo Horizonte. Como objetivo? O objetivo é esse, porque eles fazem o seguinte, eu quero dar um exemplo rápido, eu faço questão de falar, fizeram uma CPI para mim, e quando eu falei que ia lá, que foi do abuso de poder, que todo mundo sabe, quando eu falei que eu ia lá depois, sobre estádio de Atlético, MRV, não me convocaram e não me indiciaram com medo. Entendeu? Então, além de tudo, são medrosos. Isso é pior que a traição, é só a covardia. Então, quer dizer, faz uma CPI para mim, de abuso de poder. Não me indiciam e não me convocam para depor. Eu tive que entrar na justiça querendo depor. Então, eles não estão ligando porque o povo está pensando, porque alguém que vem aí fala assim, esse povo é louco. Então, chegaram a esse nível de insanidade e o prefeito tem que conviver com isso. E essa vaidade tem um olhar para 2024, se eu considero? Será que alguém acha que tem alguém naquela Câmara com traço na pesquisa para a prefeita de Belo Horizonte? Com traço? Não estou falando... Aqueles grupos, pelo amor de Deus, gente, aquilo lá não tem traço, eles não passam de 1% em qualquer pesquisa que foi feita em Belo Horizonte. Não adianta pendurar a melancia, subir no palanque, fazer... O povo vota em quem presta serviço ao povo, em quem entrega. Nós temos que lembrar que aquela Câmara votou contra o empréstimo do Vilarim, que aquela Câmara votou contra o empréstimo do Isidoro, onde é que ia pôr água para os outros, beber asfalto, esgoto. Por política. O que você pode esperar disso? E estão lá falando em Belo Horizonte. Primeiro, politicamente não existem na campanha de prefeito para Belo Horizonte. Mesmo o presidente Gabriel Azevedo? Ninguém, ninguém, sem exceção. Está certo? Todas as pesquisas estão aí. O tempo tem o Instituto. É só ver o que ele deu lá. Eu não vi, não, mas não passa de 1%. Então é isso que eu estou falando. É insignificante. E não adianta querer ter significância política agredindo, humilhando, xingando, destruindo vidas. Porque ninguém faz nada fazendo isso. A população quer que entrega. Calil, em 2026, quais que seriam os seus planos? Está um pouco longe ainda, mas a gente vai enxergar lá o Calil na disputa para o governo do Estado? 2026 tem que chegar vivo, né? Primeira coisa. O cara, quando passa de 60 anos, e eu já passei bem, em 2026, espero que eu esteja vivo. Agora, é o que eu disse. Ô Cíntio, presta atenção. Eu acabei de falar, é traço. Espera aí. O que vai ser você, Calil, em 2026? Eu que falo. Uai, eu quero ver a pesquisa em 2026. Se eu for traço, eu vou trocar a fralda da minha neta. Se eu for traço de pesquisa, eu vou trocar a fralda da minha neta. Mas e no cenário atual? Não, no cenário atual eu não sou traço. Então, nós temos que esperar. Nós temos que andar um pouco, ver o tempo. E não vai ser agredindo, não vai ser metendo a cara em coisa que não é. Quem tem que resolver a dívida do Estado é quem foi eleito para isso. Entendeu? Quem tem que resolver e falou que ia fazer o regime de recuperação fiscal, o governador falou na campanha dele. Então, o que é que eles estão esperneando agora? Não elegeram o erro? Tinha um outro para eleger o erro. Que falou que não ia funcionar, falou que não ia fazer hospital, que não ia recuperar a estrada, porque isso é mentira. Está tampando buraco de mil e poucos quilômetros. A nossa malha viária é de 70 mil quilômetros. Então, vamos parar de... Ah, mas você tem que falar para liderar a oposição. Não, não precisa de liderar a oposição. Não vai cumprir o que falou. Eu falei que não ia cumprir o que falou, porque na política até hoje, a irresponsabilidade é o que marca a política. Ou o oportunismo ou a irresponsabilidade. Eu posso ser tudo, sim. Eu não sou oportunista e nem irresponsável. E isso, o senhor acha que é essa questão da dívida de Minas, da negociação, das propostas? Qual que é a avaliação que o senhor faz do governador? Eu não avalio a pessoa do governador. Ele disse na campanha, está gravado nos programas eleitorais dele, que o regime de recuperação fiscal é que ele ia fazer nos próximos anos. E agora ele vai fazer. E agora estão metendo o nariz no... O povo falou que era para fazer. O povo elegeu ele. Então, esse tipo de coisa é que eu não concordo. Ele não vai pôr para funcionar seis hospitais em Minas Gerais, porque não vai, a não ser que ele vá lá pedir bênção para quem ele só agrediu com o governo federal. Se ele não pôr, ele não vai fazer. É mentira. Agora, o regime de novo, ele falou que ia fazer. Então, se ele o fizer, ele está cumprindo a palavra e a promessa de campanha dele. E esse primeiro ano, o senhor tem uma avaliação desse primeiro ano, do segundo mandato do Zé? Eu tenho uma avaliação dos cinco anos dele. Não está no trilho, mas eu falei lá. Descobriram agora que Minas Gerais deve 160 bilhões? Ah, quer dizer que os políticos todos em Brasília, que em Minas, não sabiam. Descobriram semana passada. Descobriram que Minas não estava no trilho? Descobriram que ele não pagou uma questão da dívida? Descobriram que ele aumentou a despesa? Mas eu falei isso tudo, está gravado nos programas eleitorais. Então, ou se estuda mais, ou tem que ser menos oportunista. Então, no momento, o governo de Minas precisa, pelo menos, de paz. E não de brechinha para colocar o rosto, para tentar ser alguma coisa nas costas de uma crise gravíssima que o Estado está passando. E o que a gente vê agora é que ninguém assenta do lado do governador para tentar resolver junto com ele, que quem assina é ele, quem foi eleito é ele. Então, quem quer ser oportunista de ocasião vai se dar mal, porque quem vai assinar o acordo com o governo federal é o governador de Minas Gerais, que, bem ou mal, tem que ser respeitado porque foi eleito em primeiro lugar. E quem que o senhor acha que está sendo oportunista nesse momento? Olha, eu acho que eu deixo isso para vocês, tá? Eu não vou arrumar inimigo, eu não quero... Eu acho que é o seguinte, o governador precisa de apoio. Ele precisa do que o próprio Tadeu está fazendo, o Tadeuzinho lá da Assembleia. É chamar ele junto com ele, falar, ó, vamos, vamos no ministro, vamos no presidente, vamos em quem for, para tentar resolver, porque isso vai bater sabe em quem, que ninguém está falando, é no povo, é no funcionário público, tá certo? É na escola, é na merenda, que no Estado, é na pobreza, o norte de Minas está numa situação gravíssima. Isso vai bater lá no Jequitinhonha, no Mucuri, com muito mais força do que no Sul. E isso não interessa. Isso para esse povo não interessa. Então vamos aproveitar e vamos fazer demagogia, vamos aproveitar a crise para ver se a gente bota a cabeça de fora. E se eu tenho uma opinião sobre essa proposta que foi apresentada, capitaneada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Tadeu Martins, também presidente aqui da Assembleia, estava junto, que propõe, inclusive, a federalização de empresas de Minas. Qual que é a opinião do senhor sobre essa proposta? Eu acho isso uma aberração. Isso é a minha opinião. Isso é uma aberração. Porque se é para tirar do Estado, porque se federalizar, vai aumentar o valor da SEMIC. Eles vão pagar mais caro para bater mais na dívida? Isso é o principal. É negócio. Nós estamos fazendo um negócio. Então, vender para o privado. Não, mas se o governo federal comprar, é duas vezes o preço. Ah, bom, então vende. Isso não falaram. É uma proposta biruta. Biruta. A empresa é o seguinte, ela é razoável quando ela é municipal. Ela é de razoável para ruim quando ela é estadual. E ela é péssima quando é federal. Então, além de liquidar as empresas, o governo federal não pode assumir, porque tem um problema do pacto federativo, o governo vai pegar, então, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Quer dizer, não tem pé nem cabeça isso. Se é para tirar do Estado, porque só quer se preocupar com funcionário, para virar funcionário federal em jeito estadual? Não, tem que pensar no global. Eu, pessoalmente, acho uma aberração. Mas tomara que o governo federal engule, pague mais e continue um estatal gigante, está certo? Grande e boa, se cuidar da boa, e que vai simplesmente sair do controle do Estado e vai continuar uma empresa pública, mais uma empresa pública federal. Eu não gosto dessa proposta. Mas isso é uma questão pessoal. Se eu tivesse a caneta, eu falaria. O senhor teria uma proposta de mediar? A proposta é assentar, é ajudar, é pegar o governador e apoiar o governador agora. Porque o governador, ele é rico, ele é milionário. Ele não vai, isso não vai afetar o Minas Gerais, vai afetar o negócio dele futuramente na vida dele, não. Provavelmente nem a minha nem a sua. Mas vai lá embaixo, vai afetar o povo pobre. Então, tem que ter muito carinho com isso. Está certo? Tem que ter muito carinho. Com a recomposição da Lei Candir, esse sim é um assunto. Onde está esse juros? Onde está essa dívida? Como é que ela foi cobrada? Como é que ela foi composta? Esse é um assunto que tem que trazer para a mesa, para conversar. E volto a repetir, sim. Eu disse isso na campanha. Que o regime de recuperação fiscal não resolvia. Está certo? Porque esse regime, ele não pode contratar um médico. E eu queria saber como é que abre seis hospitais sem contratar um médico. O Calil, o senhor falou dessa questão do Zema, da campanha. Eu queria uma avaliação. O senhor foi um prefeito super bem avaliado, muito querido por grande parte dos eleitores. Quando o senhor avalia a campanha para governo do Estado, o senhor enxerga algum erro do porquê o senhor não tem ido para o segundo turno? Ter Estado junto com o presidente Lula te prejudicou, o senhor acredita? Não, absolutamente. Eu fiz uma aliança momentânea com o presidente Lula. Teve a parte boa e a parte ruim. Ele fez comigo. Teve a parte boa e a parte ruim. Então, nada a queixar, nada, não houve erro nenhum. Não era o momento. Foi propagado que Minas estava nos trilhos. Eu não tive apoio de deputado. Eles caminharam todos, junto com o Zemba, todos a favor da recuperação fiscal. Todos que estão aí gritando agora, estava tudo junto, no mesmo bonde. Mas o E foi meu. O E foi que eu não era conhecido no interior. Então, eu, como disse, eu sou um ótimo perdedor. Foi um negócio bacana para cacete ser candidato a governo. Foi muito legal. Rodei esse Estado todo, conheci gente que eu não conhecia. Fui tratado como... Não tive um problema. Um. Uma vai, uma pulpo na campanha inteira. Fui sendo tratado pelo povo com muito respeito. Foi um negócio muito bacana que aconteceu na minha vida. Faria de novo, inclusive. Mas o senhor acredita que estar aliado ao PT não dividiu votos de talvez um público do senhor que ficou com raiva porque não gosta do Lula? Eu recebi muito esse tapinha nas costas. Não vou votar mais no C por causa disso. Mas veio muita gente também. Então, se acreditar alguém é derrota, é muito cretino. O perdedor tem nome, o ganhador tem nome. Tem que ter rosto. Quem ganha, quem perde, tem que ter rosto. Tem que ter vergonha na cara e falar eu perdi. E sem constrangimento. Perdi São Paulo. Lutei a bom combate. Então, é isso que eu queria. E para 2026, pensando, Calil é candidato ao governo, o que o senhor aprendeu dessa campanha que fará diferente, assim, numa eventual campanha? Olha, não é que eu aprendi, não. Eu acho que hoje eu sou mais conhecido. Eu disputei uma eleição, não tive meia dúzia de votos. Tive quase 4 milhões de votos. Então, minha urna não foi uma vergonha. Então, eu acho que eu posso ter alguma vantagem. Mas é o que eu digo. Se na época for traço, eu vou recolher a minha insignificância. Se não for traço, eu vou pensar o que eu vou fazer na minha vida. A verdade é o seguinte. Eu posso ser amado e posso ser odiado. A única coisa que eu não posso é ser desprezado. E como é que o senhor vê? O senhor começou, a gente começou a conversa falando de redes sociais. A gente tem dois nomes que estão longe de 2026, mas que são muito atuantes em redes sociais e que se cogita que podem estar numa eventual disputa para 2026, que é o atual deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, e o Cleitinho, que estaria talvez até indo para o Novo, tem esse partido, já com uma intenção de talvez vir a ser candidato a governador. Como é que o senhor vê que pode ser uma eleição? Não, eu acho que a rede social é muito importante, mas nós vamos ter que mostrar mais, porque existe uma questão de gestão. Pode ser que o governador mostrou e fez o que eu não vi em Minas Gerais, mas ele mostrou. Prometeu o que ia fazer. Eu tenho que mostrar na minha administração, mas a rede social só não vai eleger governador, e nunca elegeu, nunca elegeu o presidente da República, e nunca elegeu o prefeito. O que mostra o que vai eleger cargo majoritário, além da divulgação, porque a rede social é divulgação e blá, blá, blá. Além de divulgação, é o que fez, como gerir, como tratar gente, e como tratar pobre, como tratar rico, como tratar empresário, como tratar a sociedade em geral. E o senhor acredita que a postura do senhor, durante a pandemia, ela vai ter um peso positivo numa eventual candidatura? Eu não sei. Eu sei que a pandemia, eu fiz o que tinha que ser feito. E eu já disse algumas vezes. A única coisa que eu queria era deitar com a cabeça no travesseiro e falar, nessa cidade não morreu uma pessoa por falta de cuidado. foi por uma pandemia. Quem matou aqui em Belo Horizonte foi o vírus, não foi político. O senhor acha que a postura, hoje, avaliando a postura do senhor, se tem alguma coisa que o senhor se arrepende, ou o senhor acha que foi bem correto? hoje, talvez, sim. A gente saiba que nós tínhamos que fazer, porque ia quebrar, que ia fechar a cidade, porque quem abriu está mais rico. A cidade que bambiou e deixou matar mais gente está mais rico. O Belo Horizonte continua sendo a terceira capital do país e foi passada por alguma capital que não cuidou como deveria ter cuidado. Acho que não. Acho que não, não. Não. Então, eu não sei, porque a gente pega o que fez de bom e joga na política. Não faz política achando que vai fazer coisa boa. É o contrário. Se eu puder, eu, sinceramente, não avaliei isso, não. Mas, pelo carinho que eu recebo na rua, eu acho que eu não fui muito mal na pandemia, não. O senhor falou uma vez que teve um momento de muito desresponsabilidade. Eu lembro que o senhor contou um caso de uma mulher que falou sobre a escola. Como é que foi isso? É isso que eu queria falar isso. O cuidado que a gente tem que ter com o povo. Eu estava numa fila e tinha aberto as escolas e com 30% de alunos e tal. E tinha um garotinho. Eu falei, olha aqui, como é que a senhora já voltou para a escola? Ela olhou para mim e era no bairro de Lourdes, um bairro de elite. Falei, não, senhor. Falei, mas não voltou ainda. Falei, não, estou esperando o senhor mandar voltar. E eu cheguei em casa, falei com a minha mulher. Falei, olha, que responsabilidade. Uma mãe está com uma criança esperando eu falar que pode voltar para a aula. Então, eu acho que política é responsabilidade. Política não é oportunismo. Política é cuidado com os outros, falar, não, eu fiz porque eu devia ter feito isso. Pode estar errado, não é, Cintia? Mas o seu coração, a sua instrução, o seu assessoramento tem que te dar isso. Calil, e assim, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns nomes da política, qual que ia ser uma questão rápida, uma palavra, uma frase, como é que o senhor define? O Romeu Zema. Tá apertado. Rodrigo Pacheco. Nunca ouviu. Gabriel Azevedo. Há muitos anos, não converso. Fuad Nomão. É um bom prefeito, um bom amigo. Carlos Viana. Um bom amigo e um bom senador. Ah, jóia, Calil. Muito obrigada, viu? Obrigada e sempre que o senhor quiser, a gente está aberto. Tá bom, muito obrigado.